Quem passou as férias em São Paulo pôde aproveitar a 17ª edição do AnimaMundi. Ele é um dos três maiores eventos de animação do mundo e neste ano reuniu produções de 40 países. Desde 1993, o AnimaMundi oferece conversas, visões e esperanças para a animação. Neste ano, o evento recebeu 1.300 inscrições enviadas de todas as partes do mundo. Esse ano tem mais de 40 países participando do AnimaMundi. Então, a gente queria dar essa possibilidade para o público de conhecer produções feitas no mundo todo. Porque normalmente chegam muitas coisas nos Estados Unidos, Inglaterra, mas aqui não. A gente tem trabalhos no mundo inteiro para poder conferir e aprender novas técnicas, novas linguagens, enfim, uma série de coisas interessantes. O AnimaMundi, desde o início, ele teve essa preocupação de formar um público que apreciasse a animação como arte. E tivesse acesso a outras animações, a outras produções que são feitas ao longo do mundo. O AnimaMundi nasceu com o propósito de ser não apenas um passatempo, mas também o berço de uma indústria de imagens. O segundo ponto também era abrir espaço para a animação brasileira, que a gente quase não tinha espaço para isso. E isso efetivamente aconteceu. Hoje em dia, a animação brasileira evoluiu muito. Eu acho que muito e aqui dentro, a gente aqui dentro do AnimaMundi acompanhou essa evolução. Cada vez mais filmes brasileiros participam do AnimaMundi, mas eu acho que isso simboliza bem um símbolo de como a produção brasileira vai caminhando. O AnimaMundi é um grande incentivo à produção nacional, na verdade. A gente, no início, o festival tinha cinco filmes a cada ano. O festival, a gente recebe agora mais de 300 filmes. Esses filmes foram aumentando de número, mas também foram melhorando muito a qualidade, ao ponto de que hoje, nessa edição do AnimaMundi, a gente está marcando um momento histórico. A gente tem, pela primeira vez, uma indústria de animação no Brasil. Hoje, a indústria de animação brasileira vive seu momento da adolescência, amadurecendo aos poucos e já pensando em escala industrial. O AnimaMundi é um dos responsáveis por esse feito, tanto pelas discussões levantadas em suas palestras e encontros, como pela formação de novos profissionais nas oficinas e workshops. Espero que, no futuro, muitos outros animadores e animadoras façam longas. Porque eu acho que agora os investidores começaram a perceber que a animação é um bom negócio e o público adora, né? Prova disso é que a AnimaMundi está bombando aí há 17 anos. Ele é um grande termômetro de como o interesse das pessoas, do público médio, aumenta de ano a ano. Ao longo desses 17 anos, muitos autores que hoje estão participando do AnimaMundi com seus filmes, ou que estão com produtoras, ou que estão participando de longas, ou até viajaram para trabalhar em outros estúdios fora do Brasil. Muitos deles começaram aqui no MaunimaMundi. A animação não é mais só um desenhinho animado, aquela coisa de criança, né? É para todo mundo, para todas as idades. Todos esses mitos que a gente tinha no Brasil, né? Que a animação era coisa para criança, que a animação era Disney, só Disney e tal. Essas coisas a gente foi tentando derrubar ao longo dos anos e eu acho que a gente conseguiu. Para todo mundo que produz, que curte a animação, é sem dúvida nenhuma o maior evento do ano. Ou seja, a gente fica ansiosamente aguardando o próximo, assim, quando acaba. Música 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 Behind this door